De flash na cara, eu tô tipo roxinho Tem várias beats que quentam pra mim Depois de um tempo nós ficou assim Só perco meu tempo com pouco de gin Colamos na casa do Tommy Serbim Acendeu o naga, fuma beguezinho A beat quer cola, eu só falo sim Calma, a garota vai descer pra mim Faça esse cash, wow, wow, wow Ela sentando pra mim Pense mais forte, yeah, yeah, yeah E sustenta direitinho Empilhando essa grana, não ligo pra nada Não uso da China, só roupa de Max A beat me adora, ela ama minha casa Liga meia noite, que que é minha vara? Eu não perdoo, cê toma pimbada Bate de frente, bloque na sua cara Calma, segura que ela tá brava Se ela te pega, te raspa e te mata Eu percebi que você é um otário Playba metido, não coloca o noise Mexe com a gangue, cê fala da gangue Cê toma pisante, pisante que dói De flash na cara, eu tô tipo roxinho Tem várias beats que quentam pra mim Depois de um tempo nós ficou assim Só perco meu tempo com pouco de gin Colamo na casa do Tommy Serpin Acendeu um naga, foi uma beguezinha A beat quer cola, eu só falo sim Com a garota vai descer pra mim Faça esse cash, wow, wow, wow Ela sentando pra mim Pense mais forte, yeah, yeah, yeah E sustenta direitinho Empilhando essa grana, não ligo pra nada Não uso da China, só roupa de Max A beat me adora, ela ama minha casa Liga meia noite, que que é minha vara? Eu não perdoo, cê toma pimbada Bate de frente, bloque na sua cara Calma, segura que ela tá brava Se ela te pega, te rasga e te mata Eu percebi que você é otário Playbar metido, não coloca o noise Mexe com a gangue, cê fala da gangue Cê toma pisante, pisante que dói Juntei essa grana e comprei um patek Broca invejoso, não bate de frente Pulei no seu bloco, cês tudo sumiram Se eu passo do lado, sua gangue já treme Se eu passo andando, essa beat já geme Sei que ela quer, ela me jolocena Só falta ela pedir pra nós passar pene Muito bolado fazendo esse money Tchau, 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 tchau